E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Trecentésimo, septagésimo dia de mandato, hoje eu assinei a CEI da Saúde proposta pelo vereador Felipe Corá. Eu sou o autor de dois requerimentos de CEI, uma nós estamos finalizando agora em janeiro, em relação aos servidores públicos, planos de carreira, e outra em relação à CROSS, que é o sistema de regulação de ofertas de vagas do Estado, que o município alimenta e tem que fazer alguns procedimentos. Nós tivemos um município que perdeu a perna pela demora na inclusão do CROSS, então nós estamos também investigando. E esta segunda CEI foi proposta no mês de julho, no trâmite burocrático, agora está para indicar os membros que farão parte. E agora essa proposta pelo vereador Felipe Corá, que eu sou totalmente favorável, investigar os contratos pelos quais os médicos prestam serviço nos prontos-socorros. Também hoje tive a informação da falta de médicos psiquiatras na rede. Como a gente não sabe realmente se isso procede, é o munícipe que traz de uma informação que recebeu no CAPES, eu fiz essa pergunta para a prefeitura. E a gente vai com tudo, em cima de tudo aquilo que é errado. Nós estamos em uma época que nas redes sociais as coisas ficarão para sempre. Por isso, tenho certeza que a população não se esquecerá da nossa atuação. Estamos juntos! Tchau!